Fala rapês, tem que erguer o celular Pegue a cara Exatamente 7h26 Horário, o que? Brasília? Indo diretamente para a nossa marista Escola paga O marista está perdendo para essa escola Eu vou logo nessa escola aqui Para todo mundo ver qual é a habilidade dessa escola E vão ensinar também a fazer o que? É a melhor escola do Camboriú Essa vez também faz o que? Ganhar trufa, ganhar dinheiro É fácil né, mente milionária Mas é só querer Fala a verdade É verdade A transição foda Exatamente 7h29 Uma transição foda Levamos quantos minutos fazendo isso daqui 27 Ah, estava perto já Minha Beatriz Nossa companheira Vamos lá, cara, anda rápido Que eu quero te dar parabéns Não 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 É a nossa amiga Beatriz Entra 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 Olha o nosso povo lindo do marista Olha o povo lindo maquiado do marista Maravilhoso Nossa querida amiga que está fazendo aniversário Fez aniversário Que ela vai me dar um house né? Não, não vou Saúl Saúl cara Merece não Não Para de mostrar Nossa amiga Estela Ou eu quero te matar 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 Que eu tô mandando no grupo daqui a pouco e achar que fui eu Tem um pequenininho de hotel Como que tá vendo trufas? Aqui ó, bolsinho de dinheiro Que é o molote né? Fala, guarda isso daí cara O que tu vai levar isso daí? Fala, fala Vem a trufa agora, cara Aqui ó, jornal da escola A gente tá estudando a Escola Marista Dá um turno nesse cabelão Cotoque pai Olha isso Não só o cabelo né? Eu sou gostoso por natureza né? Qualidade né? Então temos uma má notícia pra te dar aí ó É ela que vai te dar a má notícia aí Por que eu? Porque você que manda Porque eu só vou ter esse café amanhã Ah não Ou se você desistir nesse caso Ah não Sabe por que? A gente tá vendo a promoção pra você Que é cinco reais Desculpa É cinco reais aí Não, só pelo atraso vai ter que ser de graça né irmão? Tu concorda com isso? Concordo Concordo Vai ter que sair da tua bolsa agora Não, vai ter que me dar uma troca de grinde cara Pela demora Isso daí não é uma coisa que se faz com o cliente não Porque a gente sempre tem razão entendeu? O cliente tem razão Tem que escutar, calar a boca e ficar quieto Tá zoando Tá zoando Eu não falo o seu coto Ah é jornal da escola Que a gente tá no Marista Marista é caro pra caralho Essa escola aqui ó Olha a quadra do Marista Isso, só tem gente bonita Olha a loira do banheiro lá Olha a loira do banheiro Chega aí Os alunos mais reformados do Marista Eles são... Olha aqui os nossos alunos do Marista Eu olhei pra ele e falei Tá Tamo no Marista né? Nossos alunos do Marista Quantos que vocês pagam por mês aqui no Marista? Sete mil Cinco mil É só o terceiro ano diferente É verdade Sete quinhentos por causa do curso técnico Claro Tirando o uniforme, vocês não? É, é Não Faz isso aqui É, é nossa Mas olha aí que o nosso... Trazão foda Nossos alunos do Marista Manda aí o saldo Manda aí o saldo Salve Ah não enxergo Nossa, mas tá fudido mesmo Olha aí, deixa eu olhar pra câmera Eu não consigo Eu não enxergo Aqui o nosso cara Ai cara, aí jogador, tá Tá Cadê o caderno? Mostra o meu corte Vai Fica... Fica parado, cara Eita! Eita! Qual que é a fita, cuzão? Essa rolinha aí, sabe? Nossa, gostei! Esses alunos do Marista tão bravos! Nossos alunos do Marista Nossos alunos do Marista Nossos alunos do Marista Bom, bom, né? É bom demais ver essa escola É bom demais! É, acho que já tem professor na sala Acho que já Nosso querido Kevin O único aluno que paga menos Na nossa escola do Marista E aí Kevin, qual que é a sua mensalidade aqui no Marista? Qual que é a sua mensalidade aqui no Marista? Qual que é a sua mensalidade aqui no Marista, cuzão? Ah, é barato, né? Porque tipo, querido ou não Meu pai é policial, minha mãe é... Bandida? Não, meu pai é policial Ah, pode crer! Minha mãe é blogueira também, ganhou um monte de dinheiro massa Então tipo, paga aproximadamente uns... 3 pra 4 mil, assim, entendeu? Ah... Ah, é pra você barato, né? Porque a guria lá falou que pagava 7 mil com o curso de bagulho técnico, cara E aquela é preta, né? Ai... Preta paga mais caro mesmo, né? É, realmente, gringo, né? Gringo também Mingo também Impreciado Pô, pô, pô... Oi, pô, pô, para aí, para aí... É uma entrevista, cara! Aqui no Marista, cara Quanto que tu paga aqui no Marista? Ai, no Marista! Eu pago 3 mil, o meu sabe? 3 mil? É, 5, né? Ah, claro, né? Faz sentido. Ai, caralho, como eu vou ter vida Nossos amigos se pegando ali, né, como sempre Não vai aparecer ninguém que eu não conheço Mas é uma coisa que eu quero ver Tá armado, é? Ai, caralho, safado Essa pequinha Tá certo, pai? E esse daí? Nossa, isso é tão foda que tem armário pra guardar as mochilas, ó Tem muitas coisas pra guardar as mochilas aqui, ó É foda, né? Tipo, nos Estados Unidos, tá ligado? Que tem pra guardar as mochilinhas, essas coisas assim, ó E tá inteiro Não, até eu já guardei ele, já Já guardei ele Sai da frente, ô Bob Nosso jogador Ai, que escola pobre, caralho Não é o Marista, não chega nem ser perto do Marista Mas, na verdade, quanto tu paga aqui nessa mensalidade do Marista, cara? Quanto? Mil reais Mil reais só isso, cara? Vai tomar no ar condicionado Cheirador Tem uma menina aí Nossa querida Fernanda Nossa, que legal É lindo demais É bom demais Nossa querida minha filha, nossa amiga, cara Você tá falando quantos anos? 20 20 Ah, fala a verdade, cara Fala a verdade Olha que sapeca, essas coisas mostrando os corpos aí, ó Não pode na escola, é escola, tá? Marista Pode mostrar o corpo aqui na escola, não tem fim Nada Nossa querida mulher Bora Bora A Marista Foi essa daqui que foi a ordem de funcionar na época. De bater, seu chato. As pessoas do Marista que vão ter tido, não tem aula. Opa! As pessoas do Marista jogando truco, né? Do Rocky. Foi mal, cara. Eu não gosto de bife, não. Eu gosto mais de colchão mole, mais tipo inteiro, assim. Cair de porco é top também. Também, eu gosto. Não, então, quanto você paga por mês aqui no Marista? Cara, eu ganho bolsa. Ganha bolsa? Por que ela é pobre? Não, vai no meio do mato. Não, vai no meio do Marista. Ela dorme do lado do chaval. Tu sai de perto de mim, tá? Não chega muito perto não. Eu vou pegar tudo. Corta aqui, eu nunca falei contigo. Tá que pegar. E agora? Nossa senhora do Marista, ó. Obrigada, Marista. Vamos copiar? Vamos copiar, né, Gulati? Vamos copiar, né? Vamos copiar, né? Vamos copiar. Vamos copiar, né? Vamos copiar? Não, tá Tchis. Tchis. Oi, pra cá, galera. Faz o like. Faz o L. Vai que burro. E aí, calma? Uma boa, tchis! Tua! 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 Tua, tua! 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 Tua, tua! Tua, tua! Tua, tua! 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 Tua tua! Tua! Vem cá! Vai, vai! Vai, vai, vai! Uma dancinha de verdade! Ai, 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 ai! Titaqueiro, carro, bicho! Ai, 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 ai! Titaqueiro, carro, bicho! Ai, 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 ai! Vai, caralho! Eita, porra! Mete, mete! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Você viu? Faça isso! Ela é muita rapariga, rapariga! Ela é! Sonho do Marista, fala a verdade! Fala a verdade! Qual é a sua mensalidade do Marista aqui no Marista? Eu falei R$5.000! Só R$5.000? Tá barato! Qual é a sua? R$7.000! Ela falou R$7.000, mas é porque eu não contei os uniformes! Ela vem de cropped! E a postila! Aí, ó! Menos um ponto! De cropped! Vamos subir! CJ gone! I got a gun, bitch! Apertei X! Pula! Pula! Apertei X! Apertei X! Ai, caralho! Dá um tapa nela! Dá um soco nela! Tá! Apertei X! Apertei X! Apertei X! Apertei X! Apertei X! Nossa amiga! Apertei X! Chega aqui! Converse comigo! Oi! Fale sua entrevista! Minha amiga Luiza é antipática! Antipática! Não quero mais falar com o tio! Fale com a mulher! Isso! Fale! Então! Aqui na nossa escola a gente paga o Marista, né? A gente estudou no Marista! Quanto você paga na mensalidade? Quanto que é uma mensalidade? Cinco mil reais! Cinco mil reais! Com desconto! Com desconto com bolsa! Ah! Tá! Menos o uniforme! Menos as apostilas! Isso! E nem para subir ao LFQ! Exatamente! Não! Pois é! Aqui ó! Tá escrito Marista! Marista! Faz uma edição aí! É que hoje é dia do trote, né? Não pode vir com uniforme! É! É! É dia do pobre! Por isso que ninguém trouxe as maquiagens! Ninguém tava fazendo... É! Tem que fazer isso daí! Isso aí! Muito obrigado! De nada! Aqui no Marista, né? O que dá pra comer no Marista? Qual a verdade? O que dá pra comer no Marista? Tchau! Tem! Cadê? Cadê minha namorada? Cadê? Ah! Tá aqui! Ah! Comida no Marista! Ah! Manda dela pra ele! Aí falou! Meu telefone 11! Não o Marista! E aí! Qual que é real? Qual que é real? Ah! Seria o máximo reflexo dele! É! 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 Ai! Caralho! Como que a vida é boa, né? A vida é boa! É! 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 A vida é de estrufas! Mentira! É quanto? 5! Ah não, me dá umas de... você viu de quê? 400! É quanto? 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 Quanto! Não custa caminhar na câmera! Quanto uma vez o seu avan batalha, né? É... é bom! É bom! É bom! Yes, Mick, Stephanie! Não adora! F задa! Vem lá! O quê? Agora dá um gritinho. Dá um gritinho, dá um gritinho. Tá, vou ligar pra minha mãe, tá? Calma, salve, na câmera. Salvidade, rapaziada. Entreguei aquele vídeo. Calma, relaxa, relaxa. Esquenta entretenimento, vai. Oi, mãe. Fala, Maria, eu tô ligando pra minha mãe aqui. Sai daí, Cudão. Vambora. X-vídeo, né, pai? Cadê o Rama? Cadê o Rama? Cadê o Rama? Cadê o Rama? Tá ligado? Pai, você quer esse pé? Ô, mãe. Esse vídeo é mais de 18 no X-vídeo. Quanto ano você tem? E qual vai ser o nome da... Meu tio me pegou sem calcinha no quarto. Vamos fazer uma dança, viado. Deixa que eu vim gravando... Ele vai fazer uma dança. O Pix. O Pix, cara. O título do vídeo é Meu tio me pegou sem calcinha no quarto. Põe o Pix aqui, pai. Quatro, sete. Ele vai fazer a dança. Quatro, sete. Aqui, aqui fora, aqui fora. Vai, quatro, sete. Nove. Oito, quatro. Oito, quatro. Oito, quatro. Ok, isso. Desse jeito aí ficou duro, né? Ok, deixa eu entrevistar. Com licença, com licença aí, ó. Vocês que são do Marista, né? Qual que é a sua mensalidade aqui nessa escola? Ai, eu mereço quando terceiro, né? Qual que é a... Além do uniforme, né? Qual que é o preço? Quanto dia você tem? Quanto dia você tem? Quanto dia você tem? Quanto dia você tem? O Matheus, faz a mágica, Matheus. Faz a mágica, faz a mágica. Ai, vocês já querem ver uma mágica? Vocês querem ver uma mágica, filho? Quem é mágico mesmo? Faz aí a mágica. Prevendo essa porra aqui. Não tem nada, né? É uma mão, né? Deixa eu ver, peraí, peraí. Ó. Não tem nada. Agora aqui, ó. Aqui também tem nada, né? Tão vendo, né? Deixa eu assoprar. Agora aqui também não, né? Vai. Caralho. Ah! Ah! Mano! Ai, gentilho! Só de fome. Olha isso. Não, não, não. Não, não, não.